Eu vou lhe dar agora as pegadinhas, eu vou se pegar. Se pegar, vamos lá, ó, pô. Vamos, vamos. Mais uma pegadinha do canal André Ralu, pegadinhas Brasil. Alô? Alô, dona Caixa? O que você tá falando? Ô, dona Caixa, somos maltratos aí dos animais que a gente recebeu uma denúncia. Com quem? Não é comigo não, moço. É porque a denúncia tá aqui no nome da senhora. Quem é o meu nome? Tá aqui, ó, a denúncia de maltratos dos animais, dona Caixa Cabral. Hum, maltratam os animais? Exatamente. Sim. Não foi, senhora? Eu? Sim. Aí não, aí é dúvida, meu filho. Nunca aconteceu isso comigo, maltratar os animais? E aí, dona Caixa, a gente tá ligando numa boa assim pra resolver. Aí querendo saber como é que a senhora faz esses maltratos com os animais. Nunca, meu filho, nem animais eu tenho aqui, nem cachorros, nem nada nesse mundo eu tenho. Pra quem fazer isso? Quem foi que... Eu só queria saber pra eu denunciar esses filhas da p***. Pelo amor de Deus, não me levanta uma dessa não. Preciso esse filha da p*** pra fazer isso comigo. Pô. Nunca aconteceu isso comigo na minha vida. O maior carinho que eu moro nessa rua que eu tô aqui, não tem uma com o maior não pra tratar os povos e animais e tudo. Nem animais eu tenho pra mim fazer uma coisa dessa. Pois é, dona Caixa. Quanto mais a gente ajuda, mais o povo fala. Inclusive, a vizinha da senhora levanta um falso dizendo que a senhora maltratava um cancão. Oxe, que cancão... Olha, meu Deus do céu, tem a providência. Ela disse que o vulgo da senhora é cancão. Cancão é quem me chama, esses filhas da p***. Diz cancão tá na gaiola ou tá onde, hein? Do p*** da mãe de quem diz. Cancão? P*** da mãe de quem diz. 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 Alô, a dona Vangelina? Por quê? O que é? Ô, dona Vangelina, como é que tu tá? Tudo bom? A gente tá ligando, né, assim, pra perguntar como é que tu tá se sentindo depois de ter sido eleita. Depois de quê? A gente queria saber como é que tu tava. Se tava muito feliz, tá se achando, assim, meio boçal. Aí, como é que tu tava, né, Lange? Queria agradecer, né, porque a pessoa ser eleita, realmente, é outra coisa, né? E eu fui eleita pra quem? A senhora não foi escolhida, né? Foi escolhida pra quem? Tá feliz, dona Vangelina. Sim, porque se eu fui escolhida, eu não sei nem pra quem foi. Mas a gente ligou, dona Vangelina, pra saber como é que a senhora é, moção, né, de ter sido eleita. Diga aí alguma coisa, como é que a senhora tá a parte do coração? Eu não tô sabendo de nada e já vou desligar, porque eu tô muito ocupada. Mas, dona Vangelina, me fale, sério, agora. A senhora não foi eleita? Não, não foi eleita pra nada. Nada, nada. Mas a senhora não foi eleita. A gazetinha, que a senhora é muito fuchiteira. Como é que você se prontifica aí, seu otário? Aqui tem o Bina, tem Bina. Eu vou verificar. O otário safado. Você me respeite, porque é muito importante respeito. Fala embaixo. Fala embaixo o quê, seu safado? Filho da mãe. É o filho da mãe dela, a gazetinha, né? Filho da p***. Ninguém sabe o que esse gazetinha não vai atrás do seu pão. Cachorro. Ele te chamou cachorro, foi? Sua mãe. Não, mamãe é a cadela. Se você perdeu sua mãe, seu filho da peste, vá pra Tabaré, que você encronta, viu? Encronta? Gazetinha. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Fica a zinha do moção. Foi mais uma ligação, filho da agora. Vamos ver se pegar. Chega lá. O Lourenço fazendo moído, lariado. Deixa com o velho. Vai, sabe? Deixa com o velho. 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 A gente é da Organização Mundial de Combate ao Estresse. Eu já vi a senhora assim, assim, um pouco alterada, né, com a criancinha aí. A senhora acha que hoje em dia tem muito estresse, assim, na vida da dona de casa? Ô, meu filho, estresse aqui. Qual é a dona da casa que não se estressa? Mas a senhora acha que tem o mesmo estresse de um atirador de elite ou de um motoboy de Nova York? Não, acho que é menos, né, que, sei lá, a gente sai pra fora, vê a paisagem, os pés de árvore e tudo, aí vai e me distrai, né? Ah, os pés de pau, porra, ainda. Ei, filhinha, me diga assim, qual é a coisa que mais estressa? Cachaça. Ah, porque quando você bebe, a gente fica alterada, é? Não, eu não bebo, não. Quem bebe é o marido. Ah, tá certo. E fora isso, qual é a outra coisa que lhe estressa? Às vezes é os netos quando tá perturbando. Os netos? Hã. Ah, sei. Mas nunca é assim, minha, quando lhe chama de linguiça, cê não fica com raiva não, né? Hã? Quando lhe chama de linguiça, porque você é linguiça, né? A sua p***, vagabundo safado. Linguiça? Ah, tomando um p***, filho de rap***. Ah, respeito. Respeito não, respeito você, cabaça, é vergonha. A minha casa quer respeito, fila da p***. Hã? Então, p***, vou lá procurar a esquina, que aqui na verdade você... P***, entendeu? Sou fila da p***. Deixa o homem vir pra minha casa, cachorro. Cachorro é doido por linguiça, viu? Sou fila da p***. Vai dar o p*** nas esquinas, vai o p***, seu pai, fila da p***. Eu vou jogar a linguiça pro meu cachorro, viu? Vem pra cá, cabaçafado. Sabe o que eu tô medo de você? Esse é o corpo, safado. Linguiça? Ah, tomando um p***, filho de rap***. Ei, deixa ele ligar pra mim, tá ouvindo? Que não é nenhum cabaré não, viu? Sou fila da p***. Ei, eu sou um homem, viu? Oxe, posso ser não, meu senhor passou um cabaçafado. Ei, eu boto respeito em tua linguiça e a gente fica amigo. Vamos ser amigos, vamos. Vai pra pré-funda dos infernos, com que ele carregue. É, agora é sério, pra terminar. Linguiça, deixa eu te pegar e te deixar toda assada. Vai tomar num p***, fila da p***. Eu vou ligar de novo aqui, sigam. Vai ter com os detalhes, não é? Mas eu queria ir lá pra acertar. Eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fala com o teu fórum, vai. Como é que eu vou fazer? Ah, vai, sigar. Alô? Opa, Ismânia, tudo bom? Tudo bom, quem fala? Ismânia, eu lhe dei pra dizer uma coisa à senhora. Pois diga, o que é que o senhor quer? É porque aconteceu um negócio... Diga! meio complicado. Diga! É porque... Não sei o que eu digo. Foi, rapaz, vamos ver o que eu tenho que fazer, rapaz. É porque eu descobri... que as formigas se espreguiçam pela manhã. Que é? Você sabia que as formigas se espreguiçam pela manhã? Isso é muito horrível, né? Ah, tô em fé, não, filha da p***. Ele disse com as formigas, não. Sem vergonha, dê-se a respeito, cabra sem vergonha. Ei, fala embaixo, tem as formigas se espreguiçando aqui. Que é a vergonha, cabra sem vergonha. Oi, vai, tá bom, as formigas tão afundidas, desligo, vá. Desligo o quê? Eu quero que você gaste o seu cartão todinho. Desligo! Desligo é merda. Desligo! Desligo é porra. Desligo! Cabra sem vergonha, tu dá-te a respeito, cabra sem vergonha. Se eu não desligar, eu mando as formigas e morder sua língua. Aí, pra baixo é da erga, desocupado, velho. As formigas! Eu vou começar ligando, é o seguinte, salão que é travesseiro, vive, dormi, nome cheio, encosta a cabeça e dorme. Eu vou ligar dizendo que ela marcou um salto de paraquedas. Ela sofre de coluna? Vamos ver se ela vai tirando. Homem, 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 homem. Mamãe se prepara, né? Alô? Alô, dona Salô? Oi? É dona Salô? É. Dona Salô, aqui é o instrutor, Subic. Eu sou o primo de Sabiá, aquele que salta de paraquedas. E eu queria saber qual dia que a senhora vai querer saltar. Eu? Não. Oi, mas a senhora foi sorteada. A gente vai no avião, tá entendendo? A gente tem que marcar o dia. Eu nem andei nem de avião ainda. Mas, dona Salô, e como é que a senhora quer saltar de paraquedas se a senhora nunca pulou? Quem é o que eu quero? Quem disse? E como é que a senhora se inscreveu no sorteio? Eu nunca me inscrevi nesse negócio, não. A senhora já participou de algum salto de paraquedas em grupo? Eu não participei, não, senhor. Eu vou desligar, porque eu não vou fazer alguma coisa que eu não fiz. Ah, então tudo bem, dona Salô. A senhora tem o direito de desistir. Agora, a senhora, como ocupou a vaga de uma pessoa, vai ter que pagar a inscrição. Eu não pago nem um centavo, não, Deus. Ah, o pior que tava aqui o nome da senhora pro sorteio, que é dona Salôciana, né? É. E o resto? Não, a dona Salôciana é conhecida como Salô, né? E o que mais? E tá aqui outro nome da senhora também, Travesseiro. Tá o que? A senhora é conhecida como Travesseiro, que onde chega, bota a cabeça e dorme. Ai, dona. A senhora já teve um apeliteiro, que era cama de casal, né, mamãe? Todo homem deitava. E aí, homem, 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 que é você? Eita. Alô. Ei, mamãe, não é que a pessoa tem dentro de cabaré, é isso, hein? Cabaré, cadê sua mãe, seu viado? Eu vou descobrir quem é você, pode ter que processar de você, viu? Que é você vergonha. Mas tem respeito com vaga, que nem eu. Ei, respeito. Rapaz, eu respeito o quê, rapaz? Tem uma regrana. Como é que você não tem o que fazer, não, hein? Você que não tem o que fazer, é ligando pra mim. Ligando não, aqui não tem ninguém ligando pra você, não é que a casa aqui ninguém ligou pra você, não é que ninguém ligou pra você, não é que você tá pra cá, socorro. Obrigado pelo seu. É uma... É uma... Falou pra as alupadas da senhora. Eu tô ligado no programa como são. Obrigadinha como são. Liga agora, pouquinho. Eu vou dizer que ele foi visto. Em alta velocidade num trator. Está tão um bicho que corre muito, está dando cavalo de pau, fazendo corrida, pega, apostando. Alô? Eu gostaria de falar com o seu Zéu. Digo que é. Seu Zéu, aqui quem fala é o Cabo Jorge e eu estou ligando para o senhor porque a gente recebeu denúncias de que o senhor estava pilotando um trator em alta velocidade, fazendo racha com o mesmo. O senhor passou dirigindo? Foi eu? Ainda bem que o senhor assume, seu Zéu. Eu não sei dirigir não uma moto, uma bicicleta, dirigir um trator. Ai, o senhor passou, seu Zéu, tão ligeiro nesse trator que o fotocensor não conseguiu pegar nem a cor do bicho. Ah, rapaz, mas era o que faltava no mundo. Seu Zéu, esse trator do senhor está pelo menos em dia os documentos. Você tem molestas de trator, rapaz. Rapaz, telefone direito, isso aqui não é para eu, não. Ah, então por isso que vocês não estão sabendo. É porque na multa não tem gel, não. Tem escrito aqui, pudim. Eu dirijo o trator do **** da sua mãe, seu fela da ****. Ah, **** que pariu, rapaz. Você já homem é com conversa de homem. Não vem com conversa de caba safado, não. Você é fresco, é? Ô, pudim, fala embaixo, viu? Seu fresco, seu viado. Tem um bicho bem molinho, né, pudim? Ah, **** que pariu. Ah, **** que pariu, ó. Pudim? Não. Basta tu, né, mamãe? É, não é igual. É o pudim mesmo. Jamais, eu não vou ligar de novo no seu sorriso. É o Zéu, pudim. Homem, homem. Homem. Alô? Ei, sou eu, guarda. Até soube o trator que o pudim tava dirigindo. Após ele tava dirigindo, sua mãe tem trator? Não, tem só o cano de escape. Após então ele tava dirigindo o **** da sua mãe. Aonde é o lugar que você mora mais? Ele tava dirigindo o **** da sua mãe. Aí, mãe. Ei, ele até só teu marido, camarada, tem a roda grana. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Silviane. Vou ligar pra ela pra oferecer uma criança, pra ela criar. O apelido dela é rato de gaveta. Ela bota só a cabeça e tal, depois aqui. Alô? Alô, opa, Silviane, tudo bom? Tudo bom. Veja só, Silviane. Você tá muito ocupada agora? Quem que tá conversando? Quem que tá falando? Sou eu. Eu quem? Pedro. Sei não. O que é que você queria conversar? É o seguinte, nós já chamamos aqui uma criança, é novinha, sabe? Aí, como você gosta de criança e tem um coração bom, eu queria saber, o que é que você me daria em troca, assim, da criança? Eu dava criança a você, assim, pra gente fazer um rolo. Porque, assim, a criança é pequena, mas depois ela vai, cresce, tudo, vira modelo, ganha dinheiro, você vai ganhar dinheiro também. Aí, o que é que eu vou ganhar, né? Rapaz, eu tô pensando, eu tô pensando que você não tem o que fazer. Não, por que? Só criar. Se eu já tenho um bocado aí, uma mais ou menos, não vai nada, não. Até que você tá dizendo isso. Por que você tem uma proposta de criar criança? Sim. Como é que eu vou criar um filho à lei? Mas não é a lei, não, Silviane. Se você vai no cartório, vai, vista, e diz que é seu. E tem um amigo meu que trabalha lá, todo mundo tem um chapa no cartório, ele faz tudo a dar real. Mas, vem, você tem muita cara de pau, velho. Vai, procura o que você faz aí, pelo amor de Deus. É melhor eu ser criado, que eu tentar criar e não conseguir isso. Pois, procura, procura sua mãe pra cuidar. Ah, mãe já tá criada. Por que você tá me tratando mal, hein, Silviane? Porque você tá, nessa maneira que você tá me dizendo, você tá me tratando mal, rapaz. É, eu queria que você fique chateada comigo, não, por favor. Não, meu amigo, onde é que você tá, que eu queria ir aí olhar pra sua cara? Mas, Silviane, entenda, eu queria a pena que você cuidasse da sua criança, que é um arte de caridade, de amor e tudo. E também pudesse me dar alguma coisa, pra eu não ficar com a mão na frente ou tá atrás, tá entendendo? Pra gente sair, todo mundo bem, todo mundo feliz, amigo pra sempre, tudo, né? Certo, meu amigo, tá certo. Silviane, pra gente ficar bem, tudo, faz o seguinte, bota dinheiro nesse menino pra você ficar com ele. Rapaz, eu tenho o que fazer, eu só quero lhe dizer que eu tenho o que fazer, eu tava trabalhando. Pois, Silviane, peraí, só um pouquinho, o menino tá chorando aqui, só não, meu amigo. Quer o que? Ela? Como é que é? Silviane, o menino tá chorando aqui, disse que não quer ficar com você, não, porque você é rato de gaveta, ó. Ah, brincadeira, tá bom, é que tem no p*** de sua mãe. Ah, eu respeito com o menino aqui que tá chorando, viu? Vai procurar a tua mãe, a p*** que te pariu. Ah, eu respeito com a mãe. Oi. Silviane tá aí, tá? Quem é que tá falando? É o filho de Lourdes. Que Lourdes? Lourdes, mãe de Pedro. Lourdes de Pedro? Cadê ela, hein? Você procura o que fazer, eu não deixo de deixar as pessoas quietas. Ei, pô, então tu não precisa chamar, não, tu mesmo me diz, só pra mim mesmo aqui. Ela é rato de gaveta, é? O c*** do c*** da tua mãe? Não, o rato de gaveta. Homem vai chocando a c*** do momento, macho. Não vou nada, me diz, ela é rato de gaveta, é? Fazer, cara. Ó, fala baixo comigo, viu? Homem vai tomar no c*** do c***. O que é? Uhum. Fala, viado. Silviane, eu queria saber se aí ainda tem rato de gaveta, tem? Vem na c*** da mãe, na mãe, na c***. Que te pariu? Fim de rato. Tu não tem medo de uma ratoeira, não? Oi, fim de queija, fim de c***. Tu fica só botando a cabeça na janela pra curiar o povo, né? Você vai pra c*** que te pariu, lá na sua funda dos infertos, seu fala da c***. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer as paz com você, rato de gaveta. Vado, manuco c*** fresco. Oi? E cá todo mundo é vacinado contra macho. E aí não tem o rato de gaveta? Vem na c*** da mãe, na mãe, na c*** que te pariu. Mas tu não é rato de gaveta. É a sua mãe, sua mulher, sua rap... Mas que pode um rato de gaveta ser tão brabo? Oi, fim de queija, fim de c***. E onde é que tá, rato de gaveta? Na c*** que te pariu, filho de rato de gaveta. Que estressante. Não diga isso pro meu filho, não. Foi já ruim. Solta esse rato, mamãe. Mais uma pegadinha do canal André, pegadinhas do Brasil. Pegadinha, como são... É a rocha as correntes. Oh, rato de gaveta. Ei, eu vou lhe ter agora. Aqui é o refresco que eu vou ficar dizendo assim. Tu não sabe com quem tá falando. Tu diz isso, mas tu não sabe com quem tá falando. Tu não faz... Tu não sabe com quem tá falando. Sim. Onde? 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 Alô? Alô, Raquel? É? Raquel, cê sabe com quem tá falando aqui? Eu não. Mas cê sabe das coisas que eu sou capaz, né? Que coisas? Cê sabe de quem é o seu filho? Não. Raquel, Raquel, cê sabe como é meu negócio, né? Que negócio? Tá tirando onda, é? Que negócio é esse? Pra que cê vai tirar onda comigo? É, eu ia tirando com você quando? Ó, tá vendo como cê não sabe quem tá falando? Ah, eu tô falando, eu tô falando, deve ser com um dode, não? Se eu soubesse quem eu sou, cê não dizia isso. Ah, tchau, tchau. Ah, tchau, porque cê não sabe quem tá falando. Então e por que cê não deu o seu nome, hein, meu querido? Ah, porque cê foi inventar uma história comigo. Mas que história foi inventar com o quê, menino? Uma história comigo e com minha família que cê inventou. Eu não sei nem quem é você, imagina sua família. Ah, mas cê não sabe quem eu sou, Raquel, mas eu sei que você é a refresco. Ah, cê tá com safadeza, rapaz? Vai ter a vergonha, se oriente. Refresco? Tá com safadeza, não quer se identificar? Não ligue mais não, viu? Ei, eu sou o que eu sou. Refresco. Só que não sabe do que eu sou, papai. Só que isso aí, gente, né? Já tem, meu filho? Fica só nisso, não diz, não? Ai, é. Eu mesmo não vou ligar mais aqui, não. Liga, 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 liga. Porra? Ani, 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 ani. On, 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 on. Alô? Ei, no dos outros é refresco, né? Pra dizer que você está fazendo uma palavra, rapaz, que tenha vergonha, rapaz. Se ficar ligando aqui, vou da parte de você pegar o seu número aqui, da parte de você, viu, seu palhaço? Vem matar a minha sede, refresco. Vai se lascar. É, men, refresco, ó. Vem matar minha foda. Ei, Raquel, refresco a coqueira, pega a A. Por isso que eu não vou mais ligar aqui de novo. E, é, ani, liga, liga. Gata de amor. Ai, ani, 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 ani. Homem. Homem. Alô? Tu bota açúcar no refresco? Ah, rapaz, outra vez, bota no seu c***, seu c***, da sua mãe, seu safado. Cê vai tomar no c*** comigo, vê se tem a rapaz. Deixa eu falar mais parte da gente. Faleado, isso sim, né? Não, 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 não. Eu vou dar pra ser tão linda. Ela, ela falta mais do trabalho. O apelido dela é feriado. Feriado. Ela nem ouve com o trabalho. Aí eu vou, eu vou dizer que ela trabalhou já como vigia de praça. Tem gente assim, tem gente assim. Ela foi vigia de praça. Eu vim, gente aqui, vi assim. Ela empatava o povo de Cachimba. Homem, homem. Homem, homem. Homem. Alô? Alô, Tão Nilda? É. Tão Nilda, a gente tá ligando pra você, que a gente tá querendo revitalizar a praça aqui do bairro. E queria pegar algumas sugestões com você, porque você não tá trabalhando na praça, né? Trabalhando na praça? Sim. Não, eu não. Ah, porque a gente tem aqui, né, que a senhora trabalha tirando foto de gente suspeita em praça, de animal que urina em posto, de gente que vai charrar e, às vezes, até fabricar menino encostado nas aves, entendeu? Bebinho, papudinho, pinguço, o povo em geral que vive nas praças. Ah, eu nunca trabalhei de praça, não. Não? Pode ser outra. Além de tirar foto do povo encostando as meninas, a senhora foi responsável pela prisão de quatro elementos, que a senhora filmou, eles escutando reggae no fumaceiro maior do mundo na praça. Oxe, 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 meu Jesus Cristo, não. Mas tem certeza que a senhora... Mesmo não, meu filho, você pode até curar outra, outra pessoa. Dona Teunilde, a senhora, além de bater foto do vigilante evacuando atrás do banco e tinha lá escrito feriado, né, que é a senhora? Oxe, 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 ói. E onde é que tá feriado? Pode tá no c**** seu. Aonde? Pode desligar, ói, faça um favor, não ligue mais pra cá, não, não. Eu vou chamar a polícia, viu? Feriado? Trabalha bem pouquinho, ó. Parece que ele era zagueiro, ó, era o beck. Isso? Alô? Feriado tá aí, tá? Quem? Tá unida, né, feriado, ela, né? Vai tomar no c**** seu fresco, da dor de c****. Você que é acostumado a dar o c**** seu fresco. Hãããããããããã? Você que é acostumado a dar o c**** seu fresco. Tu não vai tomar feriado, não? Chame a sua mãe, aquela c****, viu? É o porrinho, preguiço. Por aqui é um osso, é um osso, caboclo de avião de canto.